Olá, professor, professora, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Paulo Staccone, formador da equipe de Ciências da Natureza no componente curricular Biologia. Então, eu vou fazer minha autodescrição, né? Sou homem, sou homem branco, meus cabelos são curtos, uso óculos, barba, meus cabelos, meus olhos e minha barba são castanhos, né? Estou vestindo uma camiseta azul e atrás de mim tem uma parede cinza. Tenho essa licença de vocês para compartilhar a nossa pauta de hoje, né? Então, hoje é a nossa pílula referente às sequências de atividade 6. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Bom, então, nós esperamos com essa pílula que todos nós possamos conhecer e nos aprofundar, nos apropriar, perdão, das características gerais da SA6, de modo a organizar as nossas ações pedagógicas e planejar a aplicação dessa sequência de atividade, sempre levando em consideração o contexto da nossa escola e também a realidade dos nossos estudantes. Então, nós iremos apresentar agora, né, um panorama geral da nossa sequência de atividade 6 de Biologia e a temática proposta para essa sequência está relacionada à biologia molecular e avanços tecnológicos. Bom, agora que nós conhecemos a temática proposta, vamos entender melhor como ela está estruturada? Então, em relação às habilidades essenciais propostas, nós temos só uma habilidade para esse quarto trimestre, que espera que os estudantes possam avaliar as implicações evolutivas dos processos de seleção artificial de espécies animais e vegetais, bem como os impactos da transformação e adaptação do ambiente aos interesses da espécie humana e os objetos de conhecimento estão relacionados, né, ao futuro da espécie humana, intervenção humana na evolução, processos de seleção animal e vegetal, impactos na medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa de vida. Aqui nesse slide nós apresentamos a estrutura da SA6, né, então vocês podem encontrar essa estrutura detalhada lá no caderno do professor na página 109. Como pode ser observado, né, a SA6 ela é dividida em seis aulas de 45 minutos, sendo que as aulas 1 e 2, 5 e 6 vão trabalhar com a mesma temática. E nesse slide, né, muito bacana, nós trouxemos algumas palavras-chave que interligam a nossa sequência de atividade 6. Podemos observar que a sequência de atividades, ela inicia os estudos, trazendo para os estudantes um olhar geral para a biologia molecular, perpassando, né, pelo estudo da biotecnologia e finalizando com discussões relacionadas aos avanços tecnológicos. Aqui nós também trouxemos, né, uma atividade selecionada da SA6, a atividade 1 da aula 3, com o tema Engenharia Genética para a Melhoria da Qualidade de Vida, que está disponível na página 64 do caderno estudante. Essa é uma atividade que leva os estudantes a refletir a respeito da importância da biodiversidade para a sobrevivência do homem. A partir daí, o material oferece um artigo para que eles possam se aprofundar na temática proposta e depois os incentiva a registrar e socializar as considerações. Então, pensando em possibilidade de associarmos essa atividade a uma proposta que permita a concretização de ações práticas, nós podemos incentivar os estudantes a pensar em maneiras de mobilizar a comunidade. E, para isso, né, também deixamos uma sugestão muito bacana, que nós indicamos como uma metodologia de mapas socioambientais. Olha só que legal, né? Os mapas socioambientais, eles devem se desenvolver de forma a propiciar condições para que eles possam reconhecer, né, o seu ambiente. E ele é estruturado em quatro etapas principais. A primeira etapa vem com uma proposta de resgate de concepções dos ambientes, né, onde eles vivem. Uma segunda etapa vem para o levantamento de dados de diferentes aspectos socioambientais. A terceira etapa, por sua vez, traz o diálogo dos mapeamentos que foram elaborados pelos diferentes estudantes. E a quarta etapa vem a hora de pôr a mão na massa, né, levantar propostas de ações. Então, é uma estratégia muito legal. Deixamos aqui uma sugestão de um recurso também muito interessante, que é o Manual Prático do Coletivo Ambiental, desenvolvido pela Comissão Ambiental de Biologia. Por fim, deixamos aqui os recursos para que vocês possam acessar os nossos materiais e as referências, né? Me despeço de vocês com um grande abraço e até mais!